Filme com Sean Penn, Milk é a voz da igualdade, é a nossa dica da semana porque a gente tá na semana do movimento LGBT e, caramba, um baita personagem Vamos lá então, solta a vinheta Harvey Milk foi o primeiro congressista do seu estado, São Francisco, assumidamente homossexual a se eleger por um cargo público nos Estados Unidos ele não escondia a sua homossexualidade e, mesmo assim, conseguiu os votos necessários para assumir a administração do seu mandato Passando alguns meses, ele renuncia dizendo que a verba que ele tinha destinada como pagamento, como salário não era a suficiente para poder pagar o custeio de sua família Bom, entre verdades mentiras, ele renuncia após 10 meses, de acordo com o filme e também com sua história de vida acontecem alguns procedimentos, alguns probleminhas envolvidos De qualquer forma, assim, Milk, quer ele queira, quer não queira, renunciando ou não tornou-se o referencial político muito forte da comunidade LGBT por muito tempo porque, repito, ele foi o primeiro cara a não ter que esconder a sua sexualidade para poder se empoderar como político Vamos lembrar de Foucault? Foucault foi revelar que era homossexual depois de muito velho já na sua fase madura e quando perguntaram para Foucault por que ele demorou tanto tempo para poder revelar a sua homossexualidade e já era casado há 10 anos Foucault responde Ora, eu demorei porque se eu me assumisse homossexual na França, Europa, eu não seria o Foucault, cara as pessoas não teriam dado emprego, não teriam publicado os meus livros, não teriam me chamado para entrevistas e eu nem estaria conversando com você Então que o cara, Harry Milk, um operário simples, numa região infestada de preconceito Na época, os imigrantes irlandeses de São Francisco não viam com muito bons olhos a presença da comunidade LGBT na região Então que ele tenha enfrentado esse preconceito numa região inóspita se eleito e conseguido fazer isso é digno de nota E para nós aqui no Brasil, acredito que a relação é bem óbvia com outro cara que também se declara homossexual assumido que não tem nenhum problema com esse tipo de procedimento que também teve que renunciar ao seu mandato mas por outras questões, que é o Jean Wyllys Jean Wyllys começou como um professor que depois entrou para o BBB venceu na época com um grande percentual de votos foi eleito, de acordo com as reportagens da época, uma espécie de queridinho do Brasil ele se elege pelo PSOL, partido socialista do Rio de Janeiro Partido Socialista, Solidariedade, enfim PSOL não é um partido que eu me entendo muito E recentemente ele teve que renunciar ao seu mandato por conta de ameaças à sua vida e está na Europa estudando Jean Wyllys também é um exemplo porque ele foi nosso primeiro parlamentar já no século XXI, a se eleger tendo como morte a sua sexualidade não reprimida também assumiu não foi o primeiro? Clodovil foi o primeiro o... desculpa, desculpa o Jean Wyllys foi o primeiro deputado não apenas ser homossexual, mas ao contrário do Clodovil fazer disso uma bandeira de luta ele botou em pauta do congresso as questões referentes ao universo LGBT Clodovil foi o primeiro talvez congressista a ser eleito assumidamente homossexual mas essas pautas relacionadas a esse movimento não fazia parte do seu procedimento político ao contrário do Jean Wyllys que conseguiu botar esse tipo de debate na sociedade bem ou mal e infelizmente teve que renunciar porque concordamos, eu e você a gente viu isso semana passada no Cine Sofia a nossa democracia não anda muito bem das pernas já faz algum tempinho então assim cara, assista a Milk assista também a outra dica que a gente deu Priscila Renha do Deserto e a série Merlin que falam sobre esse universo de LGBT com muito respeito de uma maneira que a gente acha muito interessante porque não reduz a homossexualidade apenas a procedimentos sexuais é muito mais do que isso e lê a Judit Butler que foi a recomendação da semana beleza meu velho? assiste a gente então assina o canal dá aquele joinha bota a gente lá nos primeiros lugares do Google porque tá ficando bacana a coisa e vai ficar cada vez melhor tranquilo meu velho? te cuida aí e não morre